Em primeiro lugar, não é um fato consumado. A gente tem espaço de discussão, agora o palco se dá no ambiente jurídico. Nós tínhamos um embate forte inicialmente na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que é inconstitucional, ela fere frontalmente o artigo 216, parágrafo 2º da Constituição Paulista, que diz que o Estado deverá exercer serviço de saneamento, executar serviço de saneamento por meio de uma empresa sob seu controle acionário. Ora, se o Estado não tem outra empresa de saneamento básico no Estado de São Paulo, que você já sabia, e o Estado deixa de ter o controle acionário dessa empresa, por óbvio, ele está ferindo a Constituição. Então, esse é um aspecto de uma frente de luta que nós temos. temos uma boa perspectiva de vencer esse embate. Um outro também é que você citou aqui, o Conselho da URAI, que se reunirá dia 20. Essa unidade regional de água esgoto, ela foi construída por uma lei estadual em 2021 e regulamentada por um decreto bastante suave no final de 2021. Isso atendeu a legislação federal de saneamento, que foi alterada lá em 2020 no governo do Ineligível. E, no entanto, o Tarciso, em agosto do ano passado, fez um decreto absolutamente discricionário que retirou muitas das atribuições dos municípios com relação ao saneamento básico. Ele feriu de morte a autonomia dos municípios, que são o poder concedente para saneamento básico. É um município que, segundo a Constituição, é responsável pelo interesse local, inclusive, de água e esgoto. Então, essa é uma outra questão que está sendo discutida também na esfera jurídica. E, por fim, essa lei que foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo é outro corolário de ilegalidade, que também está sendo questionada. Nós tivemos a liminar caçada e vamos questionar a legalidade dessa lei, que ela infringiu uma determinação judicial absolutamente clara, que deveriam ser cumpridas todas as audiências públicas, que deveriam ser apresentados estudos de impacto do sanitário, coisa que não foi feita pela prefeitura. Então, nós temos essas, são algumas das frentes de luta no âmbito jurídico. E existem outras. Nós tivemos notícias aqui, inclusive, a própria Comissão de Valores Mobiliários, e os acionistas minoritários estão criticando a forma pretendida pelo Estado de venda das ações da Sabésia. Isso iria ferir os interesses dos acionistas minoritários. Então,